Vamos lá, vocês querem pra hoje, na hora, na hora! Vamos lá, galera! Vamos lá, galera! Vamos lá, galera! Vamos lá! Vamos lá! Boa! 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 Muito bom! Muito bom! Isso! Deixa a barra! A bancação! Isso! Essa é esse último ataque! Boa! Isso! Deixa a barra! Deixa o barra! É ele! É ele! Vamos! Vamos! Isso! Boa! 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 Isso! Vamos lá. Boa! Obrigado! Não deixa. Toda vez a mão dura. Vamos lá. É bem que nem. É bem que nem. É bem que nem. É bem que nem. Ó, é bem que só tem nada aqui. Isso. É bem que não tem nada. Tem duas. Vá, vá, vá. Aí, liga a mão. Deixa, passa. Deixa, passa. Deixa, passa. Deixa, passa. Deixa, passa. Deixa. Deixa, passa. Deixa, passa, Indians. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá.